A sua carreira começou com os Babys, onde era vocalista. Sobre ele diz-se que foi a primeira banda com coragem para tocar rock. Exato, porque nessa altura, nos anos 50 ainda, ouvia-se muito as valsas, os tangos, os passodoblos, nos bailos, e realmente o tipo de música que nós começámos a aparecer tocando Fats Domino, ou Chuck Berry, Bill Halley, por exemplo, e os Comets, portanto era outro tipo de música completamente diferente e realmente foi muito chocante para a altura. Depois veio a sua fase de Coimbra, aí tocou com gente muito conhecida. Sim, sim. Muita gente, não é? A José Niza, a Rua Ressurreição, a Daniela Penélia de Carvalho, Joaquim Cacheiro, mas fundamentalmente foi muito amigo e um grande amigo desse saudoso cantor, desse grande cantor que foi da música portuguesa, que se chamava Adriano Correio de Oliveira. Tive também o privilégio e o encanto de poder acompanhar no serviço militar e foi realmente uma pessoa que me acompanhou muito. São pessoas que ficam na minha memória. Coimbra marcou-me muito. Fugiu de Alcacete que viu O reino Dom Sebastião, perdeu-se num labirinto com o seu cavalo real. As bruxas e adivinhos, nas altas serras beiras, juravam que nas manhãs, Cerrado, nevoeiro, vinha Dom Sebastião. Pastoras e trovadores, das regiões litorais, afirmaram terem visto, perdido entre os pinhais, é o rei Dom Sebastião. Ciganos, vindos de longe, falcatos desconhecidos, tentando ilumir o povo, afirmarão serem eles, é o rei Dom Sebastião. E que voltava de novo Todos foram desmentidos, condenados às galés, Pois nas praias dos algarves, trazidos pelas marés Encontraram o cavalo, farrabos do seu jibão, Pedaços de nevoeiro, a espada e o coração, É o rei Dom Sebastião. Fugiu de Alcácer Quibir, É o rei Dom Sebastião. E uma lenda nasceu, dentro da bruma do passado, Chamou-lhe o desejado, pois que nunca mais voltou, É o rei Dom Sebastião. É o rei Dom Sebastião. O grande arranque do quarteto de 1111 foi realmente a lenda de Alredom Sebastião e ficou muito, foi muito polémico na altura, para além de inicialmente proibido pela censura, depois foi realmente o princípio de um movimento novo da música portuguesa nos anos 60. Aliás, o quarteto era muito visado pela censura. Bastante. Sei que tiveram, inclusive, álbuns internos censurados. Sim, sim, o primeiro, por exemplo, o primeiro álbum do quarteto de 1111 durou dois dias, não é? Falamos já do Dom Sebastião. Porquê é que em 91 o teve de matar? Bom, porque eu gravei a lenda de Alredom Sebastião nos anos 60. E, pensando bem, 30 anos depois, eu acho que é tempo de acabar com os mitos, isto é, nós, portugueses, de uma forma um pouco, provavelmente doentia, ficamos agarrados a mitos. Eu não vou enumerar esses mitos, há muitos... Então, eu acho que é a altura de dizer que, realmente, para que fazer o mito de Alredom Sebastião se ficarmos com o Alcácer e o sal da nossa ilusão? Eu acho que é preciso pensar em termos de futuro e não pensarmos em termos de passado. E, para além disso, eu também sou aquário, eu acho que o mito está bem certo na minha mentalidade de hoje. Já falamos do quarteto 1111 e os Green Winoes. Bom, os Green Winoes eram um grupo comercial, eram um grupo, digamos, mais popular. O quarteto 1111 foi um grupo de pesquisa, foi um grupo maldito na sua geração, foi um grupo perseguido, foi um grupo que passou fome, e eu sinto isso hoje muito na pele, provavelmente, de muitos jovens na música portuguesa, que estão desprotegidos e cheios de talento. E nós lutámos muito, sofremos muito para conseguir chegar a um outro tamplin. Depois, realmente, os Green Winoes foi o tempo das vacas gordas e foi realmente um éxito enorme. O país inteiro cantou 20 anos, no dia em Correio faz anos, a Rosa que te dei, a Festa dos Éxitos, realmente foram quadras populares. Foi diferente, mas foram duas épocas completamente diferentes. Há muito, muito tempo, eras tu, uma criança, que brincava num baloiço e ao pião. Tinhas tranças pretas e caçavas por boletas, como quem corria atrás de uma ilusão. Há muito, muito tempo, era eu, outra criança, que te amava eternamente, sem saber. Vinha-nos da escola e oferecia-te uma flor que tu punhas no cabelo azul rio. Vem viver a vida, amor, que o tempo que passou não volta, não. Somos que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção. Vinte anos mais tarde, encontrei-te, por acaso, numa rua da cidade onde moravas. Ficámos parados e olhámonos sorrindo, como quem se vê a um espelho, pela manhã. Daí-te o meu telefone, convidei-te para jantar, adoraste ver a minha coleção. Pelo tempo fora, continuámos unidos, e cantámos tantas vezes a canção. Vem viver a vida, amor, Vem viver a vida, amor, Ficas à lareira, a fazer a tua renda, mas o que importa se recordar é viver. Há muito, muito tempo, tu e eu, tuas crianças, que brincavam num baloiço e ao peão. Vínhamos da escola, e oferecia-te uma flor, que desponta agora no teu coração. Vem viver a vida, amor, que o tempo que passou não volta, não. Somos que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção. Vem viver a vida, amor, e o tempo que passou não volta, não. Somos que o tempo apagou, mas para nós ficou. Esta canção. Como é que se compõe música sem saber música? Nasce-se com um bom par de ouvidos? Eu acho que sim, eu comecei por tocar aos três anos de idade. Tinha lá um piano no sótão, e de repente a minha família ficou muito surpreendida, porque eu começava só com um dedo, a tocar melodias no piano. Então, a minha mãe, eu na certa altura vivia no Ribatejo, a minha mãe levava-me três vezes por semana a Santarém, a ter aulas de piano. E eu pedia sempre à professora para tocar primeiro aquilo que ela me queria ensinar, e logo a seguir, com grande espanto, a professora tocava rigorosamente aquilo que ela tinha tocado anteriormente. Para mim, e continua a ser assim, um dó é um D e um O, e aquelas coisinhas assim, com os pontinhos, é perfeitamente chinesco. Nem estou interessado em aprender. Música Eu nasci para a música Para te ver sorrir e a sonhar E se escutares com atenção, Tens o bater do teu coração Na minha música Recordo-me hoje vagamente Quando era criança Vivia numa vila linda, Beira-tejo Tinha uma namorada loira E os amigos na escola Sexta-feira Santa Ria no cortejo E o teu pai dizia Filho Quando foste maior Tens de ser um engenheiro Oh doutor Oh doutor Dizia eu Que mal doutor seria Quero é cantar Uma trilogia Música Eu nasci para a música Para te ver sorrir e a sonhar E se escutares com atenção Tens o bater do teu coração Na minha música Quando entrei para o liceu Comecei a tocar Fez a vossa nova Os blues e rock'n'roll António Mar E o Michel E o Pedro 1111 Dos Beatles Elton John Vavila Rolling Stone E o meu pai dizia Filho Tens que usar gravata Ver mas é se ganhas de lixo e sim De cruzão e de curtidos Igual a James Dean Já um dia acabo Dentro desse bichinho Da música Que eu nasci para a música Para te ver sorrir e a sonhar E se escutares com atenção E se escutares com atenção Tens o bater do teu coração A minha música A minha música E se escutares com atenção Eu tenho que bater do teu coração Minha música, minha música, minha música Como Camões, se é possível insinuar, eu também, de vez em quando sou poeta, ele era sempre. Depois, ele viajou muito, eu também, e ambos temos a nossa princesa encantada, não é? De maneira que eu acho que achei por bem imaginar Camões numa viagem, enfim, no seu imaginário, fazer Camões atravessar o mundo, provavelmente numa caravela, provavelmente através da Índia, através da África, e fazer uma viagem. Nessa viagem que é em que Camões é, digamos, cicerone e ao mesmo tempo protagonista, eu fui ajudado por grandes cantores e grandes músicos, meus amigos, e eu sou simplesmente a via musical desse álbum, porque depois há esse gênio da música portuguesa que se chama Pedro Caldera Cabral, há António Pinto Basto, há Rita Guerra, há Jorge Palma, há Carlos do Carmo, o jovem Paulo Braganza, que é uma voz belíssima, João Paulo e a Praia Lusitana, que são, enfim, o João Paulo é o meu tecnista e a Praia Lusitana é um grupo do meu amigo da Aveiro, e eu próprio com os freelancers e com o Carlos Maria Trindade, que produziu a última faixa comigo. Portanto, é uma viagem por muita gente da música portuguesa, uma viagem pela música medieval, uma viagem pela música ligada a Carlos Seixas, também pela música indiana, também pela música africana, e pela música popular portuguesa. Eu acho que é um álbum, talvez um dos álbuns que eu mais gostei de fazer na minha vida, e eu espero que, eu aliás vou cantar hoje dois temas aqui, que é o prólogo e a nova epopeia, que são rigorosamente a primeira faixa e a última faixa desse álbum. A CIDADE NO BRASIL Sozinho no cimudo promontório, o infante contemplava o horizonte, Lembrando velhas lendas e histórias, do mar que se agitava ali de fronte, Os antigos fenícios e romanos, tinham deixado essas narrativas, E que nem mesmo o esforço sobre-humano, conseguirá salvar as suas vidas. Os negros mercadores do norte, E a África, Sabiam bem os perigos que existiam, O monstro da costa nunca navegavam, Nesses mares que desconheciam, É que para além do cabo das tormentas, Um monstro destruía as caravelas, Enquanto o raio fulminava o espaço, Para além do grande sol e das estrelas, O infante sonhava com aventuras, Descobrir novas terras, Descobrir novas terras, novos mundos, Antecipou urgente essa viagem, Ao rei da Espanha e a outros reis intrudos. É verdade que foi convidado por Roli Iglesias para compor as suas músicas? Eu gravei com os Green Windows em 72 em Londres, Produzido pela DECA inglesa, Fomos com certeza os primeiros europeus a entrar em Inglaterra no mercado inglês, Nessa altura havia muita gente, Inclusive Damias Russos, Que não tinha ainda conseguido gravar no mercado inglês, Porque a Inglaterra era um mercado muito fechado, Nós fomos convidados diretamente pela DECA para gravar, Nós, Green Windows, Depois viemos numa versão espanhola de 20 anos, Da canção 20 anos, Produzi-la e trabalhá-la na televisão espanhola, Num programa de sábado à noite, acho eu, E os produtores de Roli Iglesias, Que eram rigorosamente os mesmos produtores que iam editar, Portanto, a nossa obra em Espanha, Que era o Alterman e o Sr. Gareia, Convidaram-me para ficar em 72, Como compositor exclusivo para Roli Iglesias, Eu achei que ser exclusivo, Não sou exclusivo de nada, Eu nem ser exclusivo de mim próprio, Enquanto mais de Roli Iglesias, Eu propus eles terem, enfim, a minha obra, E editarem aquilo que lhes interessasse, E eu ficar com o resto que eles não quisessem, Mas eles estavam muito interessados, Queriam o exclusivo meu, Nunca percebi bem porquê, E eu não sou exclusivo de nada, nem de ninguém, E fiquei assim. De qualquer forma, Roli Iglesias não precisou nada de mim Para seguir a carreira dele, E eu precisei das minhas musiquinhas Para de vez em quando aparecer, não é? Era importante para mim. O T redistribute Cruzaram mares, rasgaram céus, Ditaram-se-o além... Em cada terra um padrão, Dutaram-o pelo adreiro. Assim nasceu o povo nobre, que hoje somos nós As lindas, mares e carabelas, são os nossos avós Em cada ilha ou continente, deixaram sua voz E o seu sangue foi semente de povos e nações Os séculos perdidos, nas páginas da história Aos sonhos e às derrotas, chamaram-lhes vitórias Em cada vila ou cidade, que estamos a viver Uma nova epopeia, que nos vai devolver O orgulho em nós próprios, os heróis, aqui está Avançar é urgente, no futuro em que está Cruzaram mares, rasgaram céus, evitaram sua lei Em cada terra um padrão, lutaram pela greia Assim nasceu o povo nobre, que hoje somos nós As lindas, mares e carabelas, são os nossos avós Entre as amas próprias, os heróis, aqui estão Caminhar é urgente, está na nossa mão Uma nova epopeia, uma nova epopeia, os heróis, aqui está Uma nova epopeia, os heróis, aqui está A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL